Yeah, Marihana colou, e caponto cabumbo, vai Hunter, vai Hunter, vai Hunter No baile em Brasano que eu encontrei a mandraca, na infeta da favela, sabe pra quem joga raba Patrão banca, quer calcinha, levanta a fumaça, tá ligeira essas novinha, que nada é de graça Patrão banca, quer calcinha, levanta a fumaça, tá ligeira essas novinha, que nada é de graça Paguei com bom, deixei fortão, mas te levei pra casa, efeito da dose, bate Red Bull Paguei com bom, deixei fortão, mas te levei pra casa, efeito da dose, bate Red Bull Aê, segura agora o míssil que vai vir No bailão embrasando que eu encontrei um mandraca, com dose Red Bull que a vibe me deixa à vontade Desce copo, sobe a brisa, fica na vontade, posso beber porque ele vai me levar de nave Desce copo, sobe a brisa, fica na vontade, posso beber porque ele vai me levar de nave Pagou com bom, deixou fortão, e me levou pra casa, efeito da dose, bate Red Bull Efeito da dose, bate Red Bull Efeito da dose, bate Red Bull Pagou com bom Grazie a tutti Pagou com bom Pagou com bom Pagou com bom